Alô? Oi amor. Tudo bem, lindo? Tudo, e você? Tô bem também. Deixa eu te falar. Tô aqui na manicure, vou fazer o pé e a mão. Que cor você quer que eu pinte? Ah, minha linda, pode escolher você mesma. Ai, sério? Sério. Pra você tanto faz, então? Você não liga mais pra mim? É isso mesmo? Claro que não, meu amor. Só queria deixar você escolher. Sei. Parece que você não tá nem aí. Então fala que cor você quer, pô. Hum... Pode ser clarinha então. Acho que é... Renda, Paris, não sei. Negócio assim. Francesinha. Que é de uma cor em cima mais clarinha, não é? Ah, não. Semana passada eu já tava de francesinha. Fala outra, vai. Pode escolher a cor que você quiser, Fer. Não, saco. Eu quero te agradar. Eu quero que você escolha. Preto. Que? Cortou. Preto! Ah, não. Não gosto. Rosa. Ai, mas minha irmã tá usando rosa. Azul. Azul. Ai, será? Azul é estranho. Melhor não. Vinho cintilante. Ah, não. Minha vó só usa esse. Deixa pra eu usar cintilante quando eu tiver neto. Marrom. Marrom. Laranja. Ah, laranja eu já passei uma vez. Não gostei, não. Hum... O que você acha de vermelho? Ah, não. Ah, vermelho é tão bonito. Tão vermelho? Eba! Vermelho, amei. Mas é aquele vermelho mais escuro, né? Aquele que eu gosto? Ah, não. Vermelho clarinho, vai. Vermelho vivo é melhor. Não, vermelho claro, isso. Vermelho tá ótimo. Tá ó... Claro, isso. Ai, que bom que você gostou. Quis perguntar pra te agradar, meu amor. Você é demais, meu amor. Obrigado por deixar escolher sempre, viu? Beijo. Tá bom, lindo. Depois a gente se fala então, tá? Um beijo. Te amo. Vai ser vermelho vivo mesmo, tá? Pode terminar as duas últimas unhas que faltam. Manicure o povo acha que é fácil, mas não é não, viu? A gente tem que fazer de tudo aqui. Além de fazer a unha, tem que ser psicólogo, médico, advogado. Gente, tem umas mulheres que chegam aqui com umas mãos tão podres que eu penso, aonde ela enfiou essa mão pra mim desse jeito? Fora aquela que chega aqui e fica meia hora escolhendo a bendita cor do esmalte. Fia, não é nome de filho que você vai ficar pro resto da sua vida. É uma cor. Semana que vem você vai tirar. Ah, tem aquelas também, né? Chega aqui, eu pinto, não gostou, tira. Aí eu pinto de novo, não gostou, tira. Aí reclama porque eu cobrei 80 reais. Mas, Fia, quatro vezes eu pintei, né? Mas não tem problema não. Eu gosto do que eu faço, viu? Te espero aqui no salão com muita paciência. Se você gostou do vídeo de hoje, se identificou, né, gente? Manicura e sofre, cara. E namorado sofre. E namorado também tem umas que dá mais espertinho, né? Qual que você quer, né? Porque ela já tem a cor na cabeça e já fica dando miguezinha, né? Gente, se você gostou, deixa o joinha. Nosso canal é 100% gratuito. Então paga com joinha pra gente, por favor, aí. Se você puder também, porque é muito importante, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Facebook, manda no WhatsApp, manda pra todo mundo, gente. E se você não é inscrito em nosso canal ainda, se inscreva. Youtube.com barra desconfinados. Tem vários outros vídeos lá de casais, paródia, política. Enfim, você vai amar. Youtube.com barra desconfinados. Toda segunda-feira tem um vídeo novo. Segunda que vem tem mais. Um beijo, valeu.